O acidente aconteceu por volta de 7 horas da manhã do último sábado. As duas mulheres faziam caminhada nessa rua, no setor Santo Antônio, quando foram atropeladas. Segundo as testemunhas, ele estava dirigindo de forma perigosa, ziguezagueando, velocidade superior à permitida naquela via, e ele colidiu contra essas duas mulheres que faziam caminhada. Depois do acidente, o motorista do carro foi contido por testemunhas até a chegada da polícia militar. O teste do bafômetro foi feito e confirmou que ele estava bêbado. O homem foi preso em flagrante. Submetido ao teste do bafômetro, o que acusou 061. É quase o dobro do que é considerado embriaguez. Ele tem um histórico, uma vida pregressa registrada na polícia, mas não em crime de trânsito. Ele nunca havia sido preso por embriaguez ao volante antes. Segundo testemunhas, as mulheres faziam caminhada por aqui todos os dias. Elas caminhavam nesse sentido quando foram atropeladas. O carro só parou quando bateu aqui, olha, nesse poste, que ficou completamente destruído. Os ferros estão retorcidos. Peças do carro ainda estão aqui no local. Depois do acidente, o corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados. Mas, infelizmente, uma das mulheres não resistiu e morreu a caminho do hospital. A vítima fatal foi identificada como Eliane da Silva Almeida, de 57 anos. Ela foi enterrada no cemitério Memorial Parque neste domingo. Segundo o corpo de bombeiros, a outra mulher tem 58 anos. Ela foi trazida para o Hospital Estadual de Anápolis, doutor Henrique Santilo. Em nota, o hospital disse que ela está consciente, orientada e estável. Nós temos conhecimento que a lesão provocada é de natureza grave. Isso qualifica o crime de lesão pelo qual ele vai responder. Contudo, nós ainda não temos a informação desse começo de semana sobre o Estado e eventual risco de vida que ela possa estar correndo. O motorista continua preso e deve passar por audiência de custódia. O delegado responsável pelo caso disse que vai pedir a prisão preventiva do homem e o inquérito policial vai ser concluído até sexta-feira. As investigações agora continuam aqui pela DIT para a formalização das perícias, juntada de imagens de câmaras de segurança e provavelmente esse indiciamento que foi formalizado como culposo será convertido em indiciamento por homicídio doloso pela lesão corporal dolosa, além do crime de embraguezo ao volante. Então ele vai responder por três delitos a princípio. Obrigado. Obrigado.